Olá, irmãos! É com bastante alegria que venho informar que já temos a data para a reabertura da nossa Igreja. Em comunhão com as orientações da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a partir do dia 5 de julho, nós poderemos abrir as portas da Igreja e permitir que os fiéis participem da Santa Missa. Sabemos que a pandemia ainda não terminou e, para que a reabertura seja feita, precisaremos tomar alguns devidos cuidados. Portanto, nós temos aqui algumas novidades para contar para vocês. Primeira coisa serão os horários das Missas. A partir do dia 5 de julho, nós teremos o retorno aos nossos horários habituais de Missa, às 7h30, 9h30 e às 17h. Mas, teremos também um novo horário a partir das 11h, para que possamos ter mais uma opção de horário e evitar aglomerações durante cada celebração. Todos aqueles que estiverem se sentindo bem de saúde podem vir participar da Santa Missa, mas nós aconselhamos que as pessoas que são do grupo de risco permaneçam em suas casas. Seguindo os protocolos determinados pela nossa arquidiocese, a fim de evitarmos o contato entre as pessoas, as Missas poderão acontecer com apenas 30% da capacidade total. Isso quer dizer que só poderá ter, no máximo, 54 pessoas para cada Missa. Para fazermos esse controle, inicialmente teremos um cadastro ao início de cada semana para os horários das Missas. Os paroquianos deverão entrar em contato com a Secretaria apenas por telefone para fazer o seu agendamento. A entrada será feita apenas pelo portão principal, onde será aferida a temperatura e confirmado o nome na lista de agendamento que foi preenchida durante a semana. Só será permitida a entrada de máscara. Para a segurança de todos, seguindo os protocolos estipulados, infelizmente não será permitida a entrada de pessoas fora da lista de agendamento. Da mesma forma, também não poderemos deixar entrar as pessoas que estiverem com a temperatura acima de 37,5 graus. Teremos uma equipe para acolhimento e indicação dos lugares para assentarem. Os bancos estão marcados, onde teremos uma pessoa em cada ponta de um banco. Haverá um dispenser com álcool em gel na entrada da igreja e pequenos frascos espalhados pelos bancos. No momento da comunhão, teremos marcações no chão, onde deverá se manter a distância necessária entre uma pessoa e outra. Então é isso, meus irmãos! Nos vemos dia 5 de julho e não se esqueçam! Façam o agendamento na Secretaria para o horário que você pretende participar da Santa Missa. Chegue entre 30 e 10 minutos antes do início da Santa Missa. Não esqueça sua máscara e, de preferência, traga o seu álcool, sua toalhinha e sua garrafinha d'água. Que Deus nos abençoe e até breve!